Música Haha, Ministério Retratos do Morro Rei servo de Deus, majestique O inferno vai tremer, sabe por quê? Eu tô no clima, minha vida está perfeita Junto com a minha equipe, RDM tá em peso Somos nomeado, escolhido pra ser luz Trabalhando aqui na terra em prol do Senhor Jesus Chegando diferente, as armaduras renovadas E pra bater de frente, aniquilando os principados Essa é a missão desse ministério louco Ensaqueando o inferno, se reagir leva pipoco Eu não vou sozinho, tem anjo a nossa escolta E quem vai na nossa frente, aquele que venceu a morte Os grave tá batendo, os cara preta tá nervoso Meia nove, tá gritando, deixando o diabo doido Desorientado, vai caçar o seu lugar Deixa essa família livre, para de atormentar Esse é um comando, e vê se obedece Se não vamos descer e destruir o seu castelo E se revidar, vou chamar o anjo Miguel E se continuar, você vai virar papel Somos respaldado na palavra do Senhor Ele me deu autoridade, e você se ferrou E pra quem não conhece a célula RDM Somos nós mesmos aqui, o diabo treme Somos nós mesmos aqui, o diabo treme Somos nós mesmos aqui, o diabo treme Satanás é perigoso, põe na frente as armadilhas Te ilude com as drogas e se disfarça de novinha Ele te dá poder e dinheiro pra ostentar Mas no final de tudo a sua alma vai pagar É assim que ele age no mundo espiritual Aproveita suas falhas, pra dar os golpe fatal Então para de apanhar, vem colar com esse bonde Deixa de ser patricinha, vem ser mina responsa Eu tô na atividade, vou orar Feito louco, invadindo a cidade Convertendo o mundo todo Eu sei que tá difícil, terrorista não dá mole Mas quem serve o Senhor, nunca temerão a morte Chegando, invadindo, convertendo o pente fino Os grave vai batendo, liberando o caminho Eu vou na contracena, direto pro check-mart Convertendo as pessoas, pisando no diabo O Senhor na nossa frente, fazemos isso com gosto Se liga na equipe, retratos do morro Chegando, dissipando, mostrando quem é que manda Aonde nós está, o diabo passa é longe Vai tremer, vai tremer O inferno treme, vai tremer Treme, 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 treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme, 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 treme Obrigado.